A advogada, jornalista, política e agora oitava e atual presidente da Irlanda, Mary McLeese, 59 anos, casada com três filhos, trabalhou nos anos 80 como jornalista televisiva e foi também porta-voz dos bispos católicos. Ela, diz o jornalista John Wotersen, interpreta a política como a maior forma de caridade. O meeting a escolheu para o batismo. No auditório, a madrinha da sessão falou ao povo do meeting, contando em mais de uma hora quais são as forças que podem mudar a história. Para a presidente, sem dúvida, são as mesmas que podem também mudar o coração do homem. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Usando esta citação de Gandhi, McLeese se despediu da plateia acrescentando, Se fizermos com amor, esta mudança acontecerá. Pode levar tempo, mas acontecerá. Seja a mudança que você quer ver no mundo.